E aí galera, bom dia, Rodrigo Vaz falando, bem-vindos ao canal Authentic Tech. Calma, não tô realizando o sorteio do Huawei, não vai ser hoje e nem agora. Tô gravando esse vídeo justamente pra marcar com você que participou, que comprou sua cota, comprou sua rifa. O sorteio vai ser realizado no próximo sábado, dia 17 de junho, às 8 horas da noite, pontualmente, ao vivo aqui pelo meu canal. Então se você comprou sua cota, cruza os dedos e acompanha no próximo sábado, ao vivo, esse sorteio. Quem sabe você pode ser o sortudo que vai levar essa máquina pra casa, inclusive com ela, que eu tô usando agora pra gravar esse vídeo. Então não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever no canal. Se você não participou dessa rifa, não pôde comprar, chegou atrasado, tem outras rifas acontecendo e vamos realizar outras mais. Você tem que acompanhar sempre lá pelo nosso grupo do Facebook, o grupo Tops da China, pelos canais aí WhatsApp, Telegram, pelo próprio YouTube. Tanto eu quanto o Wander estamos sempre divulgando novas rifas, novas enquetes, novas promoções, cupons. Então acompanha tudo, não fica desligado, fica antenado, fica próximo, fica perto que você vai se dar bem. Quem sabe você é o próximo proprietário aí de uma máquina monstro que a gente tá trazendo por aí, tá bom? Então não perca, próximo sábado, 8 horas da noite, dia 17, tá marcado. E tamo junto, galera. Muito obrigado a você que participou, que comprou e a você que vai comprar as próximas rifas também. Tá ajudando bastante os canais a trazer sempre conteúdo exclusivo pra vocês, nossos assinantes, tá bom? Obrigado a todos aí, fiquem com Deus e até sábado. Um abraço.